Música No curso de aplicação de fertilizantes e defensivos via irrigação, você aprende na prática técnicas corretas que permitem o melhor aproveitamento de vários produtos agrícolas e reduzem os custos de produção. A coordenação técnica ficou a cargo dos professores Rubens Alves de Oliveira e Márcio Mota Ramos. Ambos especialistas em irrigação, além do professor Rogério Faria Vieira, que é pós-doutor em quimigação. Conheça os conteúdos abordados. No módulo Vantagens e Restrições, você vê que a prática de aplicar produtos agrícolas via irrigação oferece muitos benefícios aos produtores rurais e deve ser realizada adequadamente. Além disso, aprende os cuidados especiais a serem tomados na hora de escolher e aplicar o produto químico. No módulo Métodos de Irrigação, você conhece diferentes sistemas de irrigação e aprende a escolher o que mais se adequa à necessidade da cultura e ao tipo de terreno que você possui. No módulo Principais, Produtos e Suas Características, você aprende como fazer uma escolha acertada dos produtos para obter sucesso na aplicação deste sistema. No módulo Equipamentos de Injeção, você conhece os equipamentos mais utilizados e aprende a identificar qual é o mais apropriado para as suas condições. No módulo Calibração dos Equipamentos de Injeção, você vê como se faz a calibração adequada dos injetores para que a aplicação dos produtos seja conduzida de maneira eficiente e os resultados da cultura sejam os melhores esperados. Por fim, no módulo Medidas de Segurança, você estuda quais são os principais cuidados que você deve adotar ao aplicar produtos químicos via irrigação. Este curso é indicado para todos aqueles que desejam aprender o que tem de mais importante sobre a aplicação de fertilizantes e defensivos via irrigação, com o intuito de aumentar sua produtividade agrícola e reduzir os custos com a mão de obra. Então, aproveite seu tempo e obtenha as informações essenciais para ter sucesso nessa prática. Obrigado. Obrigado.